O time adulto masculino de basquete entrou em quadra para uma partida decisiva. A equipe enfrentou o Jabut Cabal no ginásio de esportes 10º Killzine. Os meninos de Matão tinham que garantir a vitória para não serem eliminados do campeonato. Muitas pessoas vieram acompanhar a partida. A expectativa da torcida é grande para que o time de Matão se classifique para o quadrangular final da competição. Classifica sim, o jogo está bom. O pessoal vai conseguir sim. O time de Matão sempre tem tradição nesse campeonato da liga. Com certeza vai se classificar sim. O Flávio está fazendo um belo trabalho. Olha, eu acho que sim, estou torcendo para isso. Sou uma torcedora fanática pelo basquete Matão. Está jogando bem? Está. Na minha opinião, está. Estava merecendo o placar melhor. Jogando sim, mas a classificação está um pouco mais complicada. Mas vamos ver se consegue. A equipe de Jaboticabau abriu uma pequena vantagem, mas a torcida ajudou a empurrar os jogadores de Matão e aos três minutos para o fim do jogo empatou e conseguiu segurar a vantagem até o fim da partida. Resultado final 77 a 70 e Matão está classificado para o quadrangular final. Foi um jogo muito difícil, uma equipe muito boa, que vem de jogos difíceis também, perdeu de dois pontos dentro de casa para a Guaíra também. Sabia que não ia ser fácil dentro de casa, foi um jogo muito difícil, mas graças a Deus fluiu tudo bem o ataque e defesa, graças a Deus saímos com a vitória de hoje. Um jogo muito acirrado, a equipe de Jaboticabau está de parabéns pelo jogo, muito lindo, clássico. Mas os meninos eu estou muito feliz com eles, porque a gente saiu de uma negatividade de cinco derrotas. E agora entre os quatro, me orgulha muito, essa equipe me orgulha demais. A gente teve muita dificuldade desde a montagem, do começo do elenco, muita dificuldade para fazer a equipe esse ano. A gente superou tudo isso, foi um planejamento feito para o primeiro semestre, a gente sabia que a gente ia gastar nossas cartas com treinamento, enfim, com outras coisas no primeiro semestre. Aí a equipe acabou indo bem o primeiro semestre, depois a gente teve dificuldade de treinar, decaiu um pouco, por isso a gente perdeu as cinco consecutivas. E agora viemos aqui, se superamos, vencemos o jogo, isso dá uma moral muito grande para ir para o quadrangular final. O técnico Flávio também falou do que esperar para essa próxima fase. Esse quadrangular final, ele é especial, porque esse ano a Liga deu 16 equipes, foram 16 equipes e a gente já está entre os quatro. Passa a Guaira em primeira colocada do grupo e vai pegar a cidade de Sertãozinho e a gente saindo em segundo pega a cidade de Araraquara. Semana que vem já começa o playoff e a gente espera ir bem.